Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Bom dia, queridos filhos e filhas, e voltamos o nosso coração para Nossa Senhora, nossa mãe querida, amada, Nossa Senhora. Estenda teu manto, acolha o nosso pedido no despertar deste dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, venho nesta manhã apresentar as minhas preces, os meus anseios e minhas necessidades. Diga agora a sua intenção. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, leve a teu Filho Jesus, nosso Senhor, as nossas preces. Oh, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, advogada dos pecadores, refugio e consolação dos aflitos. Nossa Senhora Aparecida, livrai-nos de tudo que possa, ofender ao vosso divino Filho. Nossa Senhora, Mãe Aparecida, livrai minha família das doenças, da fome, do assalto e de todos os perigos, espirituais e temporais, nossa Senhora, afugentai todos os ataques do inimigo que possam me tirar do caminho, do pronto seguimento de Jesus. Nossa Senhora Aparecida, protegei os governantes e dai discernimento para que governem com retidão, honestidade, o nosso Brasil. abençoai e santificai o povo brasileiro, para que mais e mais possa viver segundo a vontade de Deus. Nossa Senhora Aparecida, dai-me a graça de um dia abençoado e santificado. Amém.